Adorar é o lindo, mas a porra de calma, o adorador, não resistem vidas que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Mulheres vivendo uma jornada de transformação. A cada mês um encontro, e em cada um deles algo novo é adquirido. Mais uma vez, mulheres de toda Belém se encontram aqui no templo central da Assembleia de Deus em um momento de muita adoração. Adoradoras, persistentes e sobretudo de oração. O momento aqui foi de buscar a Deus. E é desse jeito simples que o evento se torna algo importante registrado na agenda. Muito importante, porque precisamos todos os dias de transformação, todos os dias precisamos buscar o Senhor, porque essa transformação tem que ser diária e é maravilhoso estarmos unidas buscando essa transformação. A jornada de transformação vai muito além do público presente no tempo. Mulheres são impactadas por meio da transmissão ao vivo, como foi o caso da Enilde, que de casa foi abençoada pela programação. Dessa vez, ela veio presencialmente participar. Aqui o momento foi de compartilhar histórias, experiências e ser inspirada pela Palavra de Deus. Ferramenta usada para alcançar o objetivo, a transformação. O resultado de mais um encontro não poderia ser diferente. Mulheres impactadas pelo amor de Deus manifestado aqui, umas pelas outras. Eu acho que a gente está podendo experimentar, embora de máscara, um pouco da normalidade que todo crente gosta, que é estar na casa do Senhor. É um tempo de transformação, sem dúvida, mas que a gente possa encarar essa transformação como algo que Deus vai usar para a glória dele. Esse tema é muito oportuno, a pastora Lona foi muito feliz ao escolhê-lo. Uma vez eu escrevi uma canção que diz que uma mulher tem que ser transformada de dentro para fora e cheia do poder de Deus. Adorar é o lindo, mas a porta de causa, o adorador, não existem milhões que contenham a voz de Deus. Te adorar, Senhor. Amém.